Fala galera, tudo bem com vocês? Nessa terça-feira o Anonimotum trouxe a informação de que a Riot vai cortar o programa de incentivos para os times do VST Américas e essa decisão pode impactar diretamente alguns streamers brasileiros. O site VSpace, uma matéria escrita pela Raquel Ferreira, trouxe mais informações sobre o assunto. Esse programa, no caso, incentivava as equipes a produzirem conteúdo em diversas plataformas, ampliando a visibilidade do jogo e engajando a comunidade de fãs. Inclusive, caso a equipe conseguisse bater a meta, com uma audiência de transmissão, ela receberia até 400 mil dólares, cerca de 2.2 milhões de reais na cotação atual. Ou seja, se as 12 equipes do VST Américas, por exemplo, atingissem a meta estipulada pela Riot, receberiam quase 20 milhões de dólares em incentivo. Então, o programa basicamente era um incentivo para as organizações criarem conteúdo sobre Valorant. Seja aquele vlog no YouTube que praticamente todas as organizações faziam, e até mesmo contratação de streamers, para fazerem o atipari dos jogos da organização. Inclusive, algumas organizações internacionais estavam contratando streamers brasileiros. Operando em dólar, a organização via no Brasil a oportunidade de pagar menos e buscar visualizações e engajamento em uma comunidade diferente. E, obviamente, isso também é bom para os streamers, que conseguem fonte de renda e apoio para sua criação de conteúdo. Atualmente, no nosso cenário, temos o Danny Jones na FUT, o Forsaken na EG, o Tixinha na Leviathan e o TCK na Cloud9. Então, o incentivo era basicamente isso. Você cria conteúdo sobre Valorant, bate as metas da Riot e recebe 400 mil dólares. Então, talvez a Riot tenha repensado o custo-benefício do incentivo. Porém, com esse corte, as organizações também podem repensar se vale a pena manter o investimento na criação de conteúdo. O que poderia impactar diretamente em menos vlogs para a comunidade assistir, e quem sabe na demissão de streamers. Já que não precisa mais bater meta de views em Watch Party. E isso impactaria diretamente os streamers brasileiros. É claro que há casos e casos, o TCK, por exemplo, tem ganhado cada vez mais espaço na Cloud9. Inclusive, passando a temporada lá em Los Angeles. E criando bastante conteúdo para a organização por lá. Então, pode sim ser vantajoso para uma organização manter um streamer brasileiro mesmo sem o incentivo. Até porque, como falei anteriormente, o fato do real ser bastante desvalorizado perante o dólar, é muito mais barato manter um streamer brasileiro do que um americano. E isso facilita a permanência dos streamers. Porém, vale lembrar que esses 400 mil, não era a única receita que as equipes recebiam por estar nas franquias. As equipes que participam da liga, tem suas cápsulas do VST. Com a equipe recebendo 50% do lucro de cada cápsula que vendeu. Inclusive, hoje saiu o ranking final de vendas das cápsulas. E Elaldi, em abril, estava no top 5 das equipes que mais venderam cápsulas do VST Américas. Porém, as vendas da organização caíram. Saiu hoje o ranking final e Elaldi saiu do top 5. Ficando a Sentinels em primeiro, Leviathan em segundo, G2 em terceiro, Crew em quarto e Cloud9 em quinto. Você tá vendo aí na tela o top 5 de vendas do EMEA e agora o top 5 de vendas do Pacífico. E junto com essa notícia que terá o corte desse incentivo, também veio a notícia de que as equipes terão novas cápsulas em 2025. E que novamente será uma Classic. Poderiam ao menos ter mudado a arma. Assim já seria um incentivo pra quem comprou esse ano comprar novamente no ano que vem. E também tem o valor que as equipes recebem das skins do Champions. Inclusive mais equipes foram beneficiadas nesse ano. Mas antes de falar sobre isso, saca só como você pode ganhar uma skin do Champions. Quer ganhar o pacote de skins do Champions? Então segue essa cal. Nesse mês de agosto, o Vavá Academy vai sortear para os assinantes um pacote do Champions. E é claro que sendo membro do Vavá Academy você tem direito a todos os outros benefícios. E um deles é ter um coach radiante que vai assistir sua gameplay, ver onde você tá errando e passar um treino específico pra você. Além de campeonatos semanais pra colocar tudo isso em prática. Então para de enrolação e clica no primeiro link aqui na descrição. Como de costume, desde o início do Valorant, todo ano há Riot Lance skins do Champions. E no ano passado, por exemplo, 50% do valor das vendas era dividido para as equipes que participavam do campeonato. Na época, 16 equipes que classificaram para o Champions, entre elas a Laude, dividiram 20 milhões de dólares. O que ficou no mínimo 1.25 milhões de dólares pra cada. Cerca de 6 milhões de reais. E nesse ano teve mudança nessa questão para beneficiar as equipes que não classificaram para o Champions. Agora, todas as equipes das franquias são beneficiadas com o valor de venda das skins. 50% do valor das vendas são divididos para todos os times das franquias. Com os times que classificaram para o Champions recebendo o dobro dos demais. Mas é isso pessoal, essas são as formas das equipes receberem dinheiro por estarem nas franquias. Claro que ainda tem as premiações dos campeonatos, que não colocamos na conta. E quem classifica para internacionais como Masters e Champions, também recebem valores adicionais. E voltando para a matéria do V-Space, La informa que grande parte dos times das franquias ficou descontente com o fim do programa de incentivos. Por conta do momento e do impacto a curto prazo. Por outro lado, o portal também completou que um grupo menor de equipes, Acredita que o pagamento feito pela Riot Games ao final da temporada 2025, Será semelhante ao que receberão nesse ano mesmo com o incentivo. Então acreditam que ficará aí elas por elas. Mas eu quero saber a sua opinião sobre isso. O que você achou desse corte da Riot? São 400 mil dólares a menos nos cofres de todas as equipes das franquias. Você acha que vai impactar nos streamers brasileiros? Deixa a sua opinião sobre isso aí nos comentários. Deixa também aquele like. Se inscreve aqui no canal pra não perder nada. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho